Este ano, de janeiro a junho, já foram registrados 13 óbitos por causa do mosquito da dengue. Por isso, é tão importante cuidar para não acumular água parada ou deixar espaço para o mosquito. Historicamente, a gente tem surtos de dengue já no estado como um todo. A gente já esperava que a gente tivesse uma reintrodução do DEM tipo 2, assim como há dois anos atrás a gente já sabia que teríamos uma reintrodução do DEM tipo 1, que é o que hoje causou, nesses dois, três últimos anos, o maior volume de casos. Seu Fermino entende bem essa realidade e o que mais o preocupa são os espaços próximos de sua casa. Agora, o que mais incomoda é os terrenos baldios do lado e uma quadra aqui que é uma mata fechada, né? Então, o pessoal joga alguma coisa e, de repente, na época da chuva ela enche e fica ali. Então, a gente tem que tomar mais cuidado porque o mosquito é violento, né? É brabo mesmo. O que também pode ter ajudado esse aumento de casos foram as chuvas intensas registradas no começo deste ano. Você pode ver que o período chuvoso nosso, por mais que tenha sido mais longo, o volume maior de casos aconteceu no final do período chuvoso. Tanto que nós tivemos já um volume maior já no finalzinho do período. Os cuidados devem ser redobrados, ainda mais por causa da nova variante da DEM. O grande volume mesmo de casos de DEM, ela vai ocorrer agora quando a gente tiver de novo um período mais chuvoso e uma proliferação dos criadouros, né? Tendo muito mais criadouros, nós vamos ter mais vetores. Daí a importância dos cuidados, né? Agora, eliminar os custos dos criadores, organizar o ambiente domicílio. Lembrando que 90% do vetor está no ambiente intradomiciliar, dentro de casa. Então, cada um tem que fazer o seu papel aí e eliminar todo tipo de criadouro possível para a gente entrar no período chuvoso com um risco menor.